A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada me plena de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou chorando Lembrando amor que acabou Saudade só de dia, madrugada, noite de dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, Nossa Senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não tem claridade Dança de pranto na mesa Brilhando com a tristeza Ver os contas e certeza Sozinho nessa cidade Madrugada me plena de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou chorando Lembrando amor que acabou Vamos lá Saudade só de dia, madrugada, noite de dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, Nossa Senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não tem claridade Dança de pranto na mesa brigando com a tristeza Ver os contas e certeza sozinho nessa cidade Chora sanfona Taça de pranto, maestro Pinóquio Abraço, chora sanfona Se inscreva no meu canal do Youtube, Instagram, Facebook E agora até TikTok, Gustavo Neves da Cordeão Pra ir esquecendo, Rafael Valeu, tamo junto